A CIDADE NO BRASIL 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 em resistência a CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL Não, a fila é a fila. Aí não deve ficar a fila direto. A escala atrás da fila. É a fila. A polícia é a fila. Mas aqui lá é fila. Manda um chazinho que é pra morar. Tira essa sujeira que tá morada. Deixa de óbvio. Deixa de óbvio. E aí O que é isso? 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 O que é isso?